Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Orengo, quais são as últimas das emendas? O que ficou decidido naquele almoço de ontem? Para onde estamos caminhando? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Xilha Carla, bom dia a todos. Sabe, Megali, que a foto ali é uma foto simbólica, né? É uma reunião dos poderes sentados ali para... Inclusive, pela foto, você vê um clima ameno. Olha, agora as coisas vão, conseguiram um consenso. E realmente foi ali um acordo possível. O problema é que tem um atrito muito estabelecido, principalmente entre legislativo e executivo, Congresso e governo, que vão ter que conversar agora, num prazo de 10 dias, para estabelecer parâmetros, regras para as emendas, né? Principalmente aquelas emendas coletivas, de bancada e comissão. Então, saiu o acordo de que as emendas continuarão, estão suspensas por enquanto, mas nesse prazo aí, estabelecendo um acordo entre governo e Congresso, as emendas passam a ser liberadas, mas com regras pré-definidas. E aí a gente vai lá para aquela história das emendas PIX, né? Por que emenda PIX? Porque é aquela emenda do orçamento que vai direto hoje para estados e municípios, sem vinculação a projetos. Os prefeitos, governadores, podem gastar da maneira que bem entenderem, né? A partir de agora, não. Terão que ter lá um atrelamento, né? Então, os parlamentares terão que colocar lá como esse recurso vai ser utilizado. O Tribunal de Contas estava apontando que não tinha como rastrear, não tinha como saber como aquele recurso era usado até para investigação, para verificação, fiscalização. Então, vai ter que ter agora, vai ter que estar atrelado o recurso. E aí, a avaliação aqui do Congresso, por exemplo, de uma ala do Congresso, é que o governo é beneficiado, porque o governo tem uma prateleira de projetos. Tem muitos projetos lá distribuídos. Por exemplo, no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Inclusive, a regra estabelecida é que terá prioridade para a obra inacabada. Tem muita coisa dentro do PAC. Então, o governo oferece lá os projetos do PAC, e o parlamentar vira uma espécie de padrinho daquele projeto. Nesse sentido, o governo sai beneficiado. Na história das emendas de bancada, emendas de comissão, o que fica vedado a partir desse acordo é que tenha um fatiamento. Bom, mas é emenda de comissão, emenda de um colegiado, mas na prática quem indica é o deputado. Tem lá uma divisão individual. Então, não é muito uma emenda colegiada. É só uma forma de burlar o sistema. Então, fica vedado essa prática aí, vedada a prática de tornar a pizza, como eles falam, de realmente dividir entre os parlamentares da comissão. E aí vão ter que escolher projetos estabelecidos. Agora, Megalho, o pano de fundo disso, e a gente sabe, colhendo informações, que inclusive no momento ali da reunião teve um atrito entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, teve ali uma divergência um pouco mais forte, que foi contemporizada. Quem atuou ali, por exemplo, foi o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, porque há uma avaliação dentro do Congresso Nacional que o governo estaria usando o Supremo Tribunal Federal para limitar poderes do legislativo. Na prática, o que aconteceu com o passar dos anos foi que o Congresso foi ganhando mais poder em relação ao orçamento. E o governo tem uma avaliação, isso foi externado pelo próprio presidente Lula, que o orçamento foi sequestrado, que hoje tem pouca margem de manobra no orçamento. Tem pouco recurso discricionário. O que é isso? É aquele recurso que o governo pode usar da maneira que achar mais conveniente, porque os recursos estão vinculados. Então, aquela fatia que hoje é muito pequena fica ainda mais reduzida em função do acréscimo das emendas parlamentares, do crescimento das despesas em torno das emendas parlamentares. Então, pelo menos ficou estabelecido que hoje se estabelece um limite das emendas, então não pode ficar crescendo ano após ano, legislatura após legislatura. Então, vai ter que respeitar lá o chamado arcabouço fiscal e isso é uma limitação para o Congresso Nacional. Agora, Megali, 10 dias para definir realmente essas regras, aí o governo e o Congresso se reúnem e depois liberam as emendas. Pelo menos a formatação permanece, permanece, mas com mais transparência e com mais poder de fiscalização para os órgãos que vão acompanhar essa liberação de repassos. Lorengo, você sabe que tem alguns assuntos que eu até entendo, eles são ásperos, eles são espinhosos, difíceis de serem compreendidos, a gente fala de reoneração, mas tudo isso é tão importante. E esse assunto das emendas, ele é fundamental, é fundamental. Então, eu peço ao nosso ouvinte que preste atenção no que está acontecendo, porque uma série de circunstâncias nos levaram a uma situação bizarra, uma situação única no mundo. Essas emendas, por que elas existem, né, Lorengo? Porque o governo federal, especialmente num país do tamanho do Brasil, não pode cuidar de tudo. Não vai cuidar de uma estrada que está precisando de reparos lá no Cafudó do Judas, de uma igreja que está precisando também de uma reforma, de um posto de saúde que tem que ser construído num rincão de sei lá qual estado. Aí entram as emendas individuais, né, de deputados que conhecem muito bem essas regiões e mandam dinheiro. Então, isso é fundamental existir. E existe. Países civilizados, países com economias bem mais fortes que as nossas, eu falava, acho que semana retrasada aqui, dos países da OCDE, são 28. Tem uma média de 0,01% do orçamento que sobra para investimento destinado a esse tipo de emenda. 0,01%. No Brasil, até 10 anos atrás, essa porcentagem era de 4%. Já era bizarro. Sabe qual é hoje? 24%. Um quarto do orçamento e quase tudo isso sem transparência, sem publicidade, sem a necessidade de prestação de contas. O dinheiro vai lá para a prefeitura, cai direto, por isso é chamado de emenda PIX, e a gente não fica nem sabendo se a obra foi feita ou não. Não tem condição de um país se planejar dessa maneira. E a gente está tendo, Orengo, uma oportunidade, que sala última, da gente pelo menos diminuir essa barbaridade em que o Brasil se encontra. Isso é uma loucura completa. me parece a grande oportunidade que a gente tem de conseguir, pelo menos, consertar um pouquinho as coisas. É interessante falar, você fez um cálculo que é importante, que respeita o orçamento discricionário. O que é? É aquele orçamento que não está vinculado, porque você pega hoje a peça orçamentária, pensa em um bolo, uma fatia hoje muito pequena desse bolo, ela está liberada para investimentos, para o governo usar. O resto está tudo vinculado. É previdência, pagamento de salário, com inchaço da máquina, vinculações obrigatórias constitucionais. Então, o governo é obrigado a destinar X% do orçamento para a saúde, para a educação. Então, o que sobra para programas, políticas públicas, os programas que são as bandeiras do governo, é algo muito restrito. E é isso que está sendo disputado. E aí é uma disputa enorme entre o governo e o Congresso Nacional. O que a gente viu nos últimos anos, nos últimos governos, é que o Congresso foi se fortalecendo em função da fragilidade do Executivo. Governo Dilma, Temer, Bolsonaro, até no último governo, a articulação política foi terceirizada para o Congresso Nacional, e o Congresso acabou se fortalecendo muito, e tendo acesso a mais emendas. Foi a história do orçamento secreto que foi criado. E aí o Congresso conseguia ali administrar uma fatia bem significativa do orçamento. Essas coisas foram mudando. Agora se cria uma oportunidade de revisionar isso, de criar novas regras. É o que o Congresso e o governo vão ter como desafio nos próximos dez dias para apresentar esse regramento que vai ter que ser chancelado pelo Supremo. Orangô, bom trabalho.